E as vezes a gente tava falando da academia de polícia, até a gente pode legal entrar nesse tema aí, no caso, eu tive uma disciplina, não sei se foi a mesma de vocês, que a minha academia é mais antigona, ó, mais antigona, não é assim, mas na minha época muda, de uma academia pra outra muda, então eu até falei pros caras... Não tem mais bizu, né, as pessoas falam, 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 pra você chegar tudo diferente. Esse bate-papo com vocês, cara, numa boa hora, porque cada academia de polícia tem que ser diferente uma da outra, e a de vocês foi a última, então vocês estão muito mais atualizados que eu, eu na minha tive uma disciplina lá que era, eu tive defesa pessoal, e tive condicionamento físico. Isso também. Inclusive com nota e tudo, você tinha que tirar nota pra corrida e pra barra também, que é o que todo mundo tava fugindo da barra, o pessoal falou assim, ah, não tem TAF, pronto, não preciso fazer barra, e aí lá teve que fazer. Teve que fazer? Teve, teve que fazer. Teve provínio de barra e tudo. Ah, bom falar isso pra galera aí. É que a gente tava preparado. A gente tava preparado. Na KDPOL tem. Cara, muita gente tava preparado. A gente tava preparado. A gente vai deixar uma galera, a gente alugar um triplex na cabeça da galera. E a todo mundo comendo McDonald's, ah, vou tomar posse amanhã agora. Não tem TAF. É, não tem TAF. Mas dá tempo de se preparar. Dá, o pessoal chegava lá, né, na KDPOL eu fazia, ó, uma, duas, três barrinhas todo dia que chegava. Verdade. Chegava, puxava lá, bem na frente da corvinha. É, lá que eu fiz o meu doco, ela pensava que eu não cheguei lá e tava, pum, pum, pum. É, porque na minha, na minha, pra você ver que isso é importante, achei muito legal de vocês virem aqui, porque na minha não teve isso aí de ter que fazer barra, porque já tinha tido TAF. Então o condicionamento nosso foi bem tranquilo lá dentro. Uma corridinha, né, uma defesa pessoal. É, uns rolamentos lá, umas paradas lá. Sim. Então, assim, mas é bacana falar pra galera que tá assistindo a gente, porque, pô, cara, tem que cuidar da saúde, cara. Ó, e eu tava falando assim, eu pedi dois amigos na polícia, coração, cara. Ah, não dá nada, não dá nada, não dá nada, deu. Eu tava no plantão quando o Roberto morreu. Recebi lá, ó, o cara acabou de cair duro. Aí eu falei, o Roberto vai ter 50 mil Roberto na polícia. Só que eu olhei a foto, o cara foi, pô, o cara tava dando aula comigo um dia antes. É, então... Ah, polícia, eu acho que tudo é mais sensível, tem que cuidar. Então, pra galera que vai pra academia de polícia, que eles tão tomando posse amanhã, e, cara, agora é hora de vocês ajudar essa galera aí, que tá, né, leva o quê, não leva o quê, o que que cês acham? Cara, eu vou falar assim, tipo, no sentido de coisas que me surpreenderam e que eu não gostaria que outra pessoa ficasse surpreendida também como eu fiquei. Porque, é, a gente acha que a cada polícia vai aprender algumas coisinhas ali e tal. Cara, é uma faculdade o negócio. Cê estuda pra cacete. É muito, é um estresse brutal. Já, vamos falar a real, né, vamos ser bem transparentes. Foi. Que vai estudar muito, do que você teve no concurso, né. Você tem que passar em todas as matérias. As matérias têm nota, é um estresse, porque as notas, elas, é, a gente tem prova. No mínimo sete. Tem uma média alta. A média alta, a galera é alta lá. É alta. Ninguém tá de bobeira ali. Então a gente vai estudar muito lá dentro. Vai estudar aquilo que já teve no concurso e mais alguma coisa. É, por causa de uma, duas matérias que a gente não vai bem, né. A gente já cai na escolha de local e já cai lá embaixo. O meu caso foi esse. É a nota no final que vai dizer pra onde você vai, né. Porque você vai escolher... Não, uma matéria que eu gostava muito era Direitos Humanos. Mas lá na Cadepol foi a minha pior. É diferente, cara. É, foi a minha pior nota. Aí onde que me jogou lá embaixo pra escolha de vaga. Eu peguei Direito Administrativo com um juiz que me deu aula dentro da Academia de Polícia. Eu nem sabia que juiz podia dar aula. É. Quem não sabia que juiz podia dar aula na Academia de Polícia, era um juiz que me deu aula lá. Lembro bem, porque foi a pior nota que eu tirei. Foi logo no começo, cara. Já, minha moral já foi no chão. Falei, putz, tô ferrado. A galera tirando nove e meio, dez. Eu falei, putz, que ferrado, cara. É, a gente gosta de penal, né? A parte de direito é a pior parte que eu acho administrativa. Depois eu fui pegar uma guinada. No final eu peguei primeiro a dos escrivães. Só que assim, eu não sei vocês, mas eu peguei uma sacada que até dividi com a galera que não é segredo nenhum, cara. Eu fui um pouco abusado. Sabe o que eu fiz? Eu peguei, olhei as listas de turmas anteriores. E vi quem tinha ficado nos primeiros lugares. E rumei um jeito, fui falando com um e peguei o telefone desse pessoal. Aí liguei, cara, na cara de pau. Investigando na academia. Mandaram um tomate crué. Teve com o carinha, falou, irmão, estuda, rapaz. Ah, você falou, mano, falou um palavrão pra mim lá. Ah, te ferrar. Aí beleza, eu não desisti, cara. Fui insistente. Aí uma menina falou assim, ó, meu, o negócio é o seguinte. Porque eu não queria, eu não queria nenhuma vantagem. Eu queria entender, eu queria que eles falassem pra mim uma frase, porque quem foi em primeiro lugar. Um bizuzinho só. É um bizu. Que polícia gosta de bizu, desde o concurso, né, cara. Me dá um bizu. A menina falou assim, vou dar um bizu que vai salvar a sua vida. Falei, tá, qual é? Ela falou o seguinte, ó. Na academia de polícia vão ter matérias que serão mais fáceis, digamos assim. Matérias extremamente difíceis. Que todo mundo vai se ferrar. É nessas difíceis que você tem que tirar 10. Ela falou, vou dar um exemplo só pra você. Não quer dizer que vai ser na sua. Mas em medicina legal, na minha turma, todo mundo se deu mal. Exatamente. Então, na minha, todo mundo já foi mais de boa. Cara, pegamos um médico lá. E até um médico famoso, já vi ele em documentário da televisão. É isso, então não fala o nome, deve ser o meu professor. É, não vou falar o nome. É, não. Mil. E ela vem ali ainda. É, de lá, então, é. Então teve um médico lá que pegou uma turma, né, que a nossa turma foram quatro. Foram grande a nossa turma. Mas não atual, não atual o médico. Não atual. É. É um aí, eu não consegui. É um médico aí que ele é pesquisador e tal, pegou o pessoal lá. Pegou, cobrou a galera mesmo. Que de uma certa forma é legal, porque o professor, ele quer que você aprenda, né. É. Ele quer passar uma matéria pesada pra você, pra você falar, ó, você vai ser que nem eu aqui. Isso é muito legal. Mas é quem tá, assim, naquela, tipo, há muito tempo sem estudar, há muito tempo sem pra escola, sem faculdade e tal, né, você pegar essa coisa de novo, você fica no, ó, ele não gosta da gente. Não, o cara gosta, o cara quer que você aprenda. O cara quer... Não, o pessoal da Cadepol são muito bons. Vamos abrir os jogos pra galera, vou ser honesto, vocês não se concordam comigo, vão abrir a razão um pouco. Tem muita gente que vai pra academia de polícia achando que é festa. Tem. Tem. Pior que tem. Ah, já sou polícia, que se exploda, já tô lá dentro mesmo, tô nem aí de onde Pouco pessoas tomaram de concursos, mas não é aquele ainda que é o do coração dele. Aí ele cai em rosana e fica preocupado. Inclusive lá tinha uma distração, não sei se vocês vieram em academia lá no Butantan. Isso. Tinha um barzinho lá que o pessoal ia bastante, a gente chama Bahamas. O pessoal lá... Eu pensei que era o pirata. Eu pensei que era o pirata. Tem vários adultos que eram sequestrados nesse bar. Eu não sei se vocês querem saber desse bar. Esse daí, não tenho certeza, mas... Esse nome é de tudo. É, o cara ia lá no barzinho, tomou uma cerveja na sexta, ele era sequestrado. Ah, já entendi. Acontecia muito isso aí. Então assim, né, fazia boletim lá de sequestro, sequestro ele privado, perguntei o que era casado. Tem que justificar, né? Eu vi o sequestro dele ali. Não aconteceu comigo, mas eu vi acontecer isso. Pessoal, tô brincando. Inclusive... Ninguém faz isso aí. Inclusive, eu ouvi uns boatos nas turmas de delegados. Não, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar. Cadê, Paulo? É o que você falou. Não tem o TAF mais, mas o fato de você não ter o TAF não quer dizer que você não pode deixar o físico de lado, né? Você tem que realmente... Obrigado. Você tem que estar preparado. Tem. E não é difícil... Obrigadinho. Ó, vocês... Obrigado. Aí... Mas não, pode pegar a minha aqui, ó. Ah, eu toco muita água. Valeu. Vamos lá. Obrigado. É, cara... Eu tava dizendo assim, você tá preparado... Vai levar a sério, né, cara? Não vai lá pra ter palhaçado, né? Uma coisa importante... No TAF... O professor... Eles são... Os professores são bem atentos. Eles olham essa... Eles reparam quem tá... Querendo... Deixando o chuta meio de lado. Eles pegam pesado. Cara... No... O policial, ele é detalhoso. No condicionamento físico... Os professores são super gente boa. E... Pelo menos na nossa turma. É... A galera que tinha dificuldade mesmo... Meu, todo mundo ajuda. Sim. Tipo lá, tinha um carinha lá que ele não conseguia fazer uma barra. Ele não conseguia fazer uma. E ele ia se ferrar, porque ele não ia passar. Aham. E a... Acho que era duas, né? São duas barras inteiras que você tem que fazer. É, duas. Bem feitas pra poder ser a nossa. Então não é difícil. Mas pra uma pessoa que nunca fez, ou que nunca treinou, ou que é sedentário, ou que talvez até treine... Eu sou um cara que treina, mas não gosto de barra, né? Nunca gostei. Eu tive que treinar a barra pra poder pegar direitinho. Mas ali o cara foi todo dia. Ele ia lá fazer uma. Legal. Fazia meia. Ele fazia 0,75. É bom você falar isso de mim, sabe por quê? No final ele passou. Você me lembrou de uma mensagem que eu recebi de um aluno, cara. Até tá aqui junto. Pô, te mostra aí. Acho que eu não sei se eu printei. O cara não tá querendo tomar posse mesmo, porque ele tá com medo, porque ele é gordinho. Não. E ele tá com medo de se ferrar lá dentro e passar vergonha. E na polícia? Mano, na neura do cara, ele falou pra mim, Luiz, pô, me desculpe pelo horário. Mando tarde da noite. Cheio estranho, beleza. Eu abri, né? Ele falou, acho que eu não vou tomar posse na sexta, não. Falei, tá louco, rapaz. Não, tá louco. Eu sou gordinho, os caras vão me zoar lá, porque eu ouvi dizer que lá é foda, que reprova. Ele assiste muito filme americano de exército, aqueles assim, que usaram. É, cara. Relacionamente. Slow, bullying e tal, imagina. Ou ele fica ouvindo um papo dos cursos da polícia militar. É que o curso da polícia militar é mais pegado fisicamente, né? Vamos dizer assim, você tem que ter militarismo. Tem todo militarismo. Na minha, na minha turma, era proibido computador, notebook. Na sala de aula, na minha, não deixaram. Nossa, eu levava o iPad. Eu levava o iPad lá. Ah, não, agora tá totalmente diferente. Primeiro que o nosso Cadepol foi, começou online, né? Que era fim de pandemia. Verdade, era fim de pandemia. A gente ficou um mês, né? Foi fevereiro online. Aí depois começou presencial. Ah, e máscara. Máscara. Deus, nossa. A gente tinha que usar dentro da sala de aula. A gente tinha que usar nas aulas de tiro. Nossa. As primeiras aulas de tiro, eu fui muito mal, porque eu uso óculos. Agora eu tô de lente, mas eu uso óculos. Naquela época eu não usava lente. Deveria ter colocado uma lente. E aí a gente coloca ainda o óculos protetor por cima. E aí a máscara aqui tá fazendo assim, com o Darth Vader. E aí você embaçava tudo, não via nada. Embaçava tudo, isso mesmo. Nossa. Eu perdi muito tiro por causa disso. Eu devia ter botado, sei lá, lente. Eu devia ter, sei lá, arrumado um jeito. Mas a máscara... Não, imagina a gente em Mogi, que é um lugar aberto usando máscara. É. Porque era lei. Só a nota-carno. Em ambas as condições climáticas. Tanto no frio, desse só merda. Porque, cara, pô, o maior frio, você fica respirando aquele ar quente. E no calor, você esfuma o óleo, a máscara molhada. Nossa, foi... As primeiras foram. Depois aí liberou, né? Porque acabou a máscara, a lei baixou e não tinha máscara. Qual que era o horário de vocês na academia? Porque agora mudou, né? Agora vai... Não é que mudou. Pelo que eu vi lá, acho que... O padrão é das nove às quatro e meia. É. É o padrão. É. É, agora... Nossa, já tô. Porque agora é três meses e meio, Emí. Então... Você acredita nisso? Reduzido pela metade. A minha foi sete meses, cara. Então, vão fazer igual a gente. Vai até as oito da noite. Ah, isso. Algumas aulas em... Porque eu vi... Galera, me desculpe se eu não tô lembrando errado. Mas saiu um comunicado que, assim... Acho que escrivão era das oito às sete da noite. Das oito da manhã às sete da noite. Isso, né? E investigador das nove da manhã às vinte horas. Um negócio assim. Isso. A gente... A nossa... A nossa... A nossa era tarde da noite, não era? Isso, normalmente. Vocês tiveram aquelas palestras também? Aquela mão de palestras? Tem, tem. E a gente... Nossos cargos eram de nível médio, né? Era, normalmente, terça, quinta, segunda, quarta, sexta. Mas para os investigadores e os delegados eram todo dia. Até as oito. Era porque eles são muito puxados. E é conteúdo pra caramba, né? É muito conteúdo. Eu não aguentava mais. Eu queria ir embora. Porque depois de quatro meses por aí, você já tá bem... Quer ver uma dica fundamental? Diga lá, Marcos. É, eu fiz a... Eu tive a esplêndida ideia de ir pra São Paulo todo dia e voltar pra casa. Nossa, ótima dica isso. Não façam isso, tá? Nossa. Não façam isso. Tem isso aí. Aluga lá, você vai... Tem quem mora perto, né? É, tem quem mora... Aluga lá e fica lá. Porque você acha que vai dar tempo, mas não vai dar. Ah, porque você sai oito horas da noite. Pegar metrô, pegar ônibus. Cara, você não vai... Nossa, ia de ônibus, cara. De ônibus, ia uma hora e meia. Nossa, eu achei que de carro eu era doido. Você superou, hein, mano? Porque tinha o decreto do Dória, tava gratuito, né? Aí... Tinha um decreto do Dória. Aí agora... Você já ouviram o rumor? Eu já ouvi esse rumor, né? Que eles iam liberar pra não pagar pedágio, que era a polícia uma época. O rumor eu ouvi. Rumores? Eu fiquei anos na polícia que essa... Não, mas... Não, esse ano agora vai sair aí, que não vai pagar mais pedágio. Ah, não. Daí eu... Porra, cara. Aprendi... É, outra coisa que você aprende quando vira funcionário público. Só acredito quando sai no diário oficial. É. Exato. Ó, estão falando que o bônus vai ser esse mês, dia 15. Estão esperando faz um, dois anos. Cumprimentando o que você falou, você falou assim, pô, alugar um apartamento, alugar alguma coisa, né? Lá tem muita república, né? Lá perto da... Tem. Estudante, não é? Você é de São Gêmeo ou é de São Paulo? Não, eu sou de São Paulo. São Paulo. São Paulo. Mas eu também sou um dos que peguei e fui morar do lado da Cadepol, esperando ser nomeado. É, cara. Eu falava assim, pô, vou andar, sei lá. Tem muita história. Um quarteirão e pronto, tô na Cadepol, que lindo. Fiquei morando lá três anos e não chamava. Três anos? Aí eu decidi, falei assim, quer saber? Acho que não vai chamar nada. Não, já vou desistir e tal. Só que aí eu mudei. Só que eu mudei pro centro. Ainda no centro da cidade. Aí chamaram. Então aí eu usava metrô. Mas aí pra mim era fácil, linha amarela, tranquilo. Mas o que você tá falando de morar ali, é um negócio assim, todo esse traslado teu te tira horas de estudo. Total. Porque não dá pra você chegar em casa e não estudar alguma coisa, não deveria alguma coisa do dia, se preparar pra uma prova. Você senta no ônibus, você dorme, cara. Não vai estudar. O curso vai se repetir durante os três meses, quatro meses. É legal você falar isso. De polícia, de academia. Uma das coisas que eu atribuí ter ficado bem colocado, não é só por causa da dica da menina em uma das matérias. Porque não adianta nada você ter uma dica. Ô Marcão, ó, eu falo pra você, isso é meio sendo legal, mas e aí? O que adiantou eu te falar que é mais difícil? O que significa que você vai ter que estudar mais. O que me facilitava é que eu peguei uma pousada atrás da academia. Eu peguei na rua de trás. Então na hora do almoço, eu ia, a gente tinha uma hora e meia de almoço, não sei se vocês tinham tudo isso aí. Então eu arregaçava estudando na hora do almoço, acordava mais cedo, então não. Isso. Essa é a nossa surpresa, né? Você entra na academia e fala, bom, agora chega de estudar, já estudei, passei, agora... Não, você vai estudar muito, cara, você vai estudar muito. Por isso, é... Então se prepara. Que dica que vocês dão em, tipo assim, que a galera que a gente pode falar, no sentido assim, aula de tiro, vocês têm alguma dica pra galera? Na minha os caras falam assim, leva repelente. Sim. E protetor solar. Protetor solar. Protetor solar. Tem gente naquele bolha, mano. É. Porra, isso. Não, protetor solar. Sim, quem atira pela primeira vez, sempre vai ter bolha, né, pra puxar arma, tudo engatinar. É, porque outra coisa que eu levei foi um spray, porque assim, no caso de vocês, vocês ganharam colete, não vieram? Sim. No meu, a gente usou o colete que tinha lá. Então era uma caixa de colete. Usado. Usado. Cara, e aí o spray que você passa... A gente usou de lá mesmo. Que limpa. Porque a gente ganhou só no final, na hora de ir embora, não foi. Mas a gente usava colete deles? Da Cadepol. Era o nosso já, era o nosso já. Era o nosso, até que levava todo dia de mochilinha. Verdade. É verdade. Já ganhou no primeiro dia, né? É, que eu lembro. Um de vocês mudou, né? A gente usava os coletes da Cadepol de colete lá, que parecia uma placa feudal. Então aí, mais uma dica, ó. A capa, você vai receber o colete direitinho, bonitinho. Pelo menos no nosso concurso, foi assim, não sei se... Foi. No nosso Cadepol foi assim. Mas já recebeu a placa, o colete tá direitinho. Foi. E levava pra casa. Quando você vê alguém no metrô com um saco preto, é aluno. Eu pegava o metrô em São Paulo, com medo de ser reconhecido, né? Pô, esse cara tá andando... Eu tinha uma mochilona enorme, assim, eu botava o colete ali dentro, assim, ficava carregando meio como... Pessoal, acho que leva... Esses três caras carregam um posto comprido, assim, que não pode dobrar ele, né? É péssimo. Ele não tem onde guardar, né? Na Cadepol. Nossa, cara. Eu vou te falar, você sabe o que é o termo bizonho, né? Bizonho. É, o Steiner, que deu aula pra mim de tiro lá, o Steiner tá no Gera, inclusive, um grande abraço. Nós foram fãs também. Pô, o cara é fera, velho. Gente fina. Gente fina. Demônio! Tá gritando pro outro. Cara, ele falava, mas era batata, os caras andando pra rua com a camiseta da Cadepol. Sim. Escrito da Cadepol. Falei, porra, mano, o vagabundo, o ladrão, ele não sabe que você... Se você tá armado, se você não tá. É. A própria população, o B, o seu, ele é polícia, chama a maioria. E é... Grita pra você, você tá desarmado, você vai fazer o quê? Exatamente. E você já tá nomeado. É. Você tem que emprestar o socorro. Pra almoçar ali, a gente tinha que ir pro vestiário, trocar de roupa aí, velho. Volta, troca de roupa também. Às vezes você fica com a calça, mas dá uma maquiada na calça ali, mas tira a camisa e tal. Tem que ser mesmo. Tinha gente que fazer isso aí, é perigoso pra caramba, não. Eu acho perigoso também. Eu acho muito perigoso. Porque eu acho assim que, imagino, creio, que a vida policial é uma das coisas que coloca o policial muito na vantagem num combate, principalmente a primeira distância, é o elemento surpresa. É, sempre é o elemento surpresa. Quem tem a surpresa... Quem que é surpreendido primeiro já tá em desvantagem. Não é pra dar um similho de Velho Oeste? Quem saca primeiro? Pô, o cara olha pra mim. Pô, o cara é forte, tem tatuagem. Tem cara de polícia, tem cara que não adianta. É difícil o cara esconder. O cara vai olhar e falar, mas esse cara aí... Pô, os caras bravos, cheios de tatuagem. Já olha na minha futura, primeiro lugar, né? É. Eu olho na minha futura. O cara tá armado, meu. É, o ladrão, ele é seletivo. Ele não vai cair pra cima do cara? Não vai cair pra cima de um cara dois metros, fortão. Ele vai pegar a senhorinha, a mulher...